Ela tem inveja por eu ter tido filho homem e ela não. Ela tem inveja por a minha sogra ter dado a chave do armário da dispensa para mim. Ari, Ari! Não aguenta quando meu sogro diz que eu sou a luz dessa casa. Ari, marido, você não vê isso. Será possível que você não enxergue? Ela não quer ver a nossa felicidade. Ela quer acabar com a nossa felicidade. Ela vai levantar todos os falsos, vai inventar todas as mentiras enquanto não conseguir. Ela me usa como desculpa para tudo que faz de errado. Fica fácil, não fica? Tudo que acontece aqui na casa é culpa de Surya. Cara, Surya, não diga uma coisa dessa que não é verdade. Fica, minha sogra. Tudo que dizem de Surya é que todo mundo acredita. Mas quando ele é? Isso não é verdade! É verdade sim, Tchá-Tchá. É verdade sim. E quem é que está sempre aqui para fazer tudo o que Tchá-Tchá pede? Surya. Quem é que toma conta dessa casa quando minha sogra vai ao templo vender seu ouro? Passear pelo mercado? Surya. Ari. Por que é que eu ia escrever para a pirangue? Por quê? Por que eu ia marcar o encontro entre a pirangue e Maia? O que é que eu ia ganhar com isso? Ia ganhar a chave do armário? Não ia. Eu tive medo de perder você. Foi por isso que eu respondi as mensagens da pirangue estrangeira. Por isso eu me calei. Você... Você encontrou com ela? Você falou com ela? Como? Quando? Aonde? Eu não vi nada. Foi quando eu fui ao salão de beleza? Maia, eu deixei você num shopping. Peguei um táxi. Então quando nós nos encontramos com eles na praia? Já... Já tinha acontecido o encontro com ela. Ari. O que você faria? O que você faria se estivesse no meu lugar? Se tivesse recebido as mensagens que eu recebi? Eu teria confiado em você. Eu teria mostrado a você todas as mensagens. Eu teria contado tudo a você. Eu teria... Eu teria acreditado em você, Maia! Marido, é muito fácil. É muito fácil dizer que faria. É muito fácil dizer que diria a verdade. Quando se tratam de suposições. Quando a coisa acontece de verdade. Quando se sente insegura. E em algum momento na nossa vida. Eu lhe dei motivos para se sentir insegura, Maia! Não. E ainda assim você foi em frente e não me disse o que iria fazer. Você foi lá? Pra quê? Eu... Eu precisava saber se você ainda tinha alguma coisa com a vida. Ah! Eu recebi tantas vigações dela. Marido, tente me entender. Ela dizia que tinha recebido recados seus. Quando você foi ao Brasil, ela mandou mensagens dizendo que te estavam te esperando no aeroporto. Diga como você acha que eu me senti. Como você acha que eu me senti? Maia! Quando você se casou, você não me amava. Você estava apaixonado por ela. Eu sempre soube. Você também não me amava. Você nunca recebeu nenhuma ligação dizendo as coisas que a Ferenc dizia. É isso? Olha quanto que ele é. É isso, hein? Você nunca... Você nunca confiou em mim. É isso? Não é verdade. Não é verdade. Maia, quando eu... Quando eu aceitei casar com você... Eu aceitei entrar inteiro nessa relação. E quando disse a você que não perdoaria mentiras. Isso valia pra mim também. Diga. Diga. E... E depois, o que aconteceu? O que aconteceu nesse encontro? Ela me mostrou as mensagens que a Surya tinha mandado. Estavam lá. No celular dela. Eu disse que nunca tinha mandado aquilo. Nem você. Eu disse que nós tínhamos um filho. Que nós estávamos construindo o nosso amor. E ela? Ela? Ela disse que você também era passado pra ela. Que ela também teve um filho. E disse que o pai do menino... Estava muito contente com o nascimento dele. Assim como eu... Estou muito contente com o nascimento do nosso. Foi um erro. Foi um erro. Eu estava fora de mim. Foi. Foi um erro. Foi um erro.